O terceiro voo com brasileiros de Gaza, na Palestina, deve chegar ao Brasil neste sábado. O destino é a base aérea aqui de Brasília, com previsão de pouso para pouco depois das 8 horas da manhã. O resgate faz parte da operação Voltando em Paz, do governo federal. Quem tem mais detalhes é a repórter Gabriela Noronha, que fala ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Gabi. Quais os detalhes dessa nova repatriação? Olha, nessa missão vai seguir aí a mesma linha das outras missões da operação Voltando em Paz. Boa noite para você, boa noite, Roberto, e uma boa noite a todos que nos acompanham. Olha, hoje pela manhã, uma aeronave da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo ao Egito, onde 16 brasileiros e 16 palestinos, que são familiares próximos a esses brasileiros, estarão aguardando para serem resgatados da zona de conflito no Oriente Médio. Esse é o terceiro voo de repatriação de brasileiros em Gaza, desde o início da guerra entre Hamas e Israel, em outubro deste ano. E além de trazer essas pessoas, o avião também está levando um carregamento humanitário de 6 toneladas, que foi doado pelo governo brasileiro e esse carregamento aí tem 150 purificadores de água portáteis. E olha, assim como nas ocasiões anteriores, a operação em Gaza exigiu uma articulação de representantes do governo brasileiro na região. A embaixada aqui organiza nomes, auxilia na emissão de documentos e providencia o traslado e também os trâmites na fronteira. E além disso, atua na aprovação dos nomes com autoridades de Israel, do Egito e dos palestinos. E a gente lembra também que após o cruzamento da fronteira, a logística do traslado, hospedagem e alimentação é garantida pela ação da Embaixada do Brasil no Egito. E olha, como o Roberto falou, após toda essa logística de atravessar a fronteira, os brasileiros e os repatriados devem retornar aqui ao país no sábado, dia 23, que é quando essa volta está prevista. E desde o início da operação Voltando em Paz, que foi em outubro deste ano, 1.556 brasileiros e familiares próximos que se encontravam em Israel ou na Palestina foram retirados da região pelo governo brasileiro. Volto com vocês no estúdio. É isso, Gabriela. Obrigado pelas informações. Boa noite aí. Obrigado por assistir.